GALERA, O SEGUINTE Hoje nós estamos aqui com dois monstrinhos, o Poco F6 Pro e o Poco X6 Pro E nós vamos fazer um teste bem interessante que muita gente está pedindo Que é o teste de jogos Nesse vídeo o foco é responder para vocês Vale a pena eu pagar mais no Poco F6 Pro Ou economizar e pegar o Poco X6 Pro para me atender na parte de jogos Em breve a gente vai soltar um vídeo completo de comparativo dos dois Mas aqui o foco é desempenho Então a gente vai jogar o mesmo jogo nos dois aparelhos Vai ver a temperatura, eu estou aqui com este termômetro digital Para a gente ver qual temperatura que eles vão chegar A gente vai comentar se vale a pena ou não você gastar o seu dinheirinho Na verdade em torno de quase mil reais a mais Do que o Poco X6 Pro que já é um belo aparelho Lembrando que a gente tem em termos de hardware o Poco X6 Pro O MediaTek Dimensity 8300 Ultra Que é um chipset que pontua um milhão e quatrocentos e pouco no AnTuTu Enquanto no Poco X6 Pro a gente tem o Snapdragon 8 Gen 2 Que pontua um milhão e quinhentos e pouco no AnTuTu Então eles são muito parecidos em termos de poder bruto Mas existem aí é claro diferenças, tá bom? São dois aparelhos que tem o mesmo tamanho de tela Tem som estéreo, são focados em desempenho com custo-benefício Só que aqui você vai pagar em torno de R$3.600 Enquanto aqui no Poco X6 Pro você vai pagar em torno de uns R$2.400 mais ou menos Então R$2.200 é uma grande diferença de preço Lembrando que eu deixo para vocês o link na descrição desses dois bonitões aqui Com o melhor preço que a gente encontrar para vocês Tem o nosso grupo de ofertas no WhatsApp, Telegram também Então aproveita e também o Btec PagMenos para você economizar de verdade, tá bom? Bora então começar o nosso teste, gente Os dois aparelhos estão aqui A gente vai pegar alguns jogos pesados que a gente tem, que a gente já instalou Então Genshin Impact Vamos também testar aí o Call of Duty para mostrar o gráfico para vocês E o Black Desert que são jogos bem pesados que requerem bastante Eu quero começar pelo Genshin Impact Que é o jogo mais pesado que a gente tem nos dois Então vou até clicar aqui rapidamente Para a gente ver Vamos ver se tem alguma diferença muito grande aí Na parte de início dos aparelhos, na parte de Start E o que eu vou fazer? Eu vou deixar os dois aparelhos com jogos ligados Vou jogar um pouco num, um pouco no outro, um pouco num, um pouco no outro A gente vai fazer uns cortes aqui para não ficar muito longo o vídeo Foi praticamente mais um tempo Iniciar jogo, vamos ver E aí a gente vai falando para vocês Medindo a temperatura Vendo o FPS Que a gente vai ativar aqui o FPS para a gente poder ver juntos, tá? Olha gente, vocês estão vendo que está Praticamente idêntico ao tempo de abertura aqui do jogo quase, ó Opa! Poco X6 Pro Foi um pouco mais rápido Esse aqui é o Poco X6 Pro, tá gente? Então os bichos já estão descendo o sarrafo aqui em mim Então bora começar o teste Deixa eu só ativar o FPS aqui também Vou entrar aqui, ó E a gente tem esse Antes vocês vão perguntar, eu tenho certeza Aplicativo FPS Display, tá? Então a gente ativa aqui o Overlay E a gente consegue ver o FPS rodando, ó Aqui 120 E vou ativar no nosso amigo aqui também No Poco X6 Pro FPS Display Foi um app aí que eu achei que ele mostra Quanto está rodando, ó Então a gente abre o jogo Ele já mostra aqui no canto, ó 79 Esse aqui é o Poco X6 Pro 100, 60 Vocês estão vendo que ele está rodando ali Dando uma variada Enquanto aqui no nosso amigo Ele reconectou aqui no servidor, ó 95, 96 Então ele está oscilando, ó 54 E lembrando, só para vocês saberem, né? Que vocês vão perguntar O gráfico A gente deixou tudo no máximo Ele já está configurado aqui Mas para mostrar para vocês Ó, gráfico Está personalizado Porque a gente deixou tudo no máximo Muito alto, alto, alto Ó, 60 FPS Tudo que dá a gente colocou Tá bom? Então vamos começar aqui A jogar um pouquinho E a gente já volta aí É, para mostrar para vocês Como é que está Mas vocês podem ver que Basicamente Por enquanto, ó Está 96 Ele está até excedendo ali A taxa de 60 É, está bem fluidinho Os gráficos no máximo, ó Rodando tudo Muito fluido Sem Sem encheção de saco E tudo muito bem Então, por enquanto Ó, caiu para 55 Ele dá uma variada ali Quando a gente tem Mais coisas acontecendo Aí ele vai dando Uma variadinha Um pouco maior Vamos aproveitar E trocar aqui Para o Poco X6 Pro Para a gente olhar aqui Então como é que ele está Ó, ele está travado Em 60 FPS aqui Está vendo? Não está ultrapassando Já o Snapdragon 8GN2 Ele estava dando Uns picos ali De 90 96 Só que eu já fiz esse teste E vou falar uma coisa para vocês Achei que o Snapdragon 8GN2 ali Do Poco F6 Pro Estava esquentando um pouco Viu? Isso não aconteceu com o Poco X6 Então o Poco X6 Você vai ter também Os gráficos aqui no máximo A gente obviamente Vai fazer o teste Igual para todos eles Ó Gráficos Ó, muito alto Alto, alto O Poco X6 Então está tudo ligado no máximo Também Sem novidades Beleza? E ele está rodando muito bem Está bem fluidinho Não estamos tendo problema nenhum Aqui Ó, vamos dar uma lotadinha aqui Ó, está mantendo 60 FPS ali Mas a gente acabou de começar a jogar Então vamos jogar aqui uns 10 minutinhos E a gente já volta Bom gente, então é o seguinte Acabamos aqui de fazer o primeiro teste A gente jogou mais ou menos por uns 20 minutos Eu e o João jogamos simultaneamente Os dois E o que que acontece? Num teste anterior que eu tinha feito O Poco X6 Pro Ele tinha esquentado bastante, tá? Tinha chegado a 40 e poucos graus Agora Eu não sei se ele estava atualizando alguma coisa e tal Mas não esquentou Nesse momento E a gente está vendo uma variação de FPS Considerável entre os dois Só que o Poco X6 Pro Ele está bem estável mesmo Então eu vou mostrar aqui para vocês E a gente vê a temperatura também Então por exemplo O Poco X6 Pro Ele está mantendo ali Na faixa de 97 Às vezes pula Pula e chega até a pular para 120 Em alguns momentos Mas é bem Aleatório assim Então vocês estão vendo que 96, 95 Quando tem uma luta Uma batalha Alguma coisa Ele cai ali para os seus Às vezes 56 Não baixa muito de 50 FPS Quando está muita coisa acontecendo na tela 65, não sei se vocês viram ali Ele dá uma variada Então ele oscila bastante Mas poxa Está mantendo bem ali Acima dos 60 FPS Que é impressionante Agora no Poco X6 Pro O que a gente vê Cravadinho em 60 E raramente ele cai para baixo de 60 Às vezes cai para um 59, 58 Mas não Nada muito além disso não Então ele está bem estável mesmo Lembrando que esse jogo é super pesado E o gráfico está no máximo Então vocês podem ver Que a movimentação continua muito boa Bem fluidinha Mas ele não consegue bater o FPS Aqui que o Snapdragon 8 Gen 2 está dando O Snapdragon 8 Gen 2 continua ali 94 e tal Também muito fluidinho Então nenhum dos dois eu acho Tem vantagem Digamos assim Jogando A gente não vê nenhuma grande diferença Ai nossa O Poco X6 Pro está muito melhor Eu não percebo Então pelo preço dos dois Eu pelo menos acho que o Poco X6 Pro aqui É muito mais custo-benefício Porque é mais de mil reais a menos E a temperatura dos dois Vamos dar uma olhada aqui Para a gente poder olhar Comparar juntos A gente está com aqui 36 graus Está bem razoável 36 Aqui no vidro Que é onde fica mais quente 39 Às vezes chega para cima 40 E na tela nós temos aqui Em torno de 38 graus Então não está incomodando Na mão Não está quente demais Está bem razoável mesmo Vamos ver o Poco X6 Pro Deixa eu virar ele aqui Que ele está de ponto cabeça 35 graus 36 Mesma temperatura mais ou menos Aqui no vidro 38 graus 39 Um pouquinho a mais E na tela em torno de 38 graus Então parece que o Poco X6 Vamos colocar aqui de novo 36 35 Parece que o Poco X6 Próximo a mais quente Apesar que não A média está muito parecida 38 Então os dois estão se comportando De forma bem justa 15 20 minutos de jogo Que já é razoável Para a gente ter uma ideia Se o FPS vai dropar ou não Vai começar a cair Então os dois estão aprovados Aqui no Geisha Impact Claro que a gente está tendo Mais FPS no Poco X6 Pro Mas ele segue travadinho Aqui no Poco X6 Pro Trazendo uma experiência Muito legal também Os dois com o gráfico no máximo Então para mim aponto Pelo custo-benefício Para o Poco X6 Pro Nesse sentido Agora vamos de Call of Duty Que é um joguinho Mais leve é claro Mas a gente vai colocar o gráfico Aqui no máximo também Tá bom Então vou selecionar Vem aqui que eu quero Que vocês vejam a inicialização Dos dois também Então beleza Aqui ó Os dois Cliquei ao mesmo tempo O de cima é o Poco F6 Pro O de baixo aqui é o Poco X6 Pro Ó o Poco F6 Pro está um pouco Na frente E tem um detalhe Tá gente Essa questão De estar um FPS Um pouco maior no Geishin Às vezes não é nem Pela potência do chip É por otimização Porque o Snapdragon Que está aqui no Poco F6 Pro O Snapdragon 8 Gen 2 Às vezes ele A Qual contém uma otimização Melhor para os jogos Por causa que o desenvolvedor Faz isso algumas vezes Opa Encostei os dois aqui sem querer Pronto gente Voltou aqui Ó na verdade O Poco X6 está demorando Um pouco mais Mas ele está baixando a atualização Mas o tempo de abertura Foi muito semelhante Que os dois O Call of Duty Sempre tem umas atualização Maluca para fazer Então não dá para considerar Muito isso Mas foi bem parecido Aqui pelo que eu vi Agora vamos para o jogo Antes da gente Começar a jogar Só um detalhe Eu vou mostrar para vocês aqui Poco F6 Olha a gente vai colocar O gráfico no máximo Qualidade gráfica muito alta E a taxa de quadro Eu vou deixar no máximo Não vou colocar ultra Porque se eu colocar ultra Vai para média Ali a qualidade gráfica Aí a gente está aqui Com tudo Ativado A profundidade de campo E tal No multijogador também Aqui olha Tudo ligado Então todos os efeitos Praticamente você Você consegue ativar Super resolução Tudo aqui bonitinho E no Poco X6 Pro Também Vamos lá Áudios e gráficos Muito alto A qualidade gráfica Está no máximo Também ali A taxa de quadros E tudo ativado Olha Mesma coisa As mesmas opções De ativação A gente tem nos dois aparelhos Super resolução Só esse SSAO aqui Que eu acho que não tem opção Aqui no Poco X6 Pro Mas o resto tem tudo Beleza Então vamos botar aqui Os dois para rodar Olha só gente Uma coisa que eu quero mostrar Para vocês aqui É que novamente Está mostrando 120 FPS Aqui no nosso amigo Poco F6 Enquanto a gente tem 60 FPS Cravado no Poco X6 Pro Então ele limita Mais uma vez A questão da taxa Aqui em 60 Mas está cravadinho Poco X6 Mas eu percebo Uma diferença de fluidez Realmente aqui já dá Não sei se vocês percebem A movimentação Aqui no Poco F6 E aqui no Poco X6 É muito fluido Poco X6 também Mas eu vejo Uma diferença No tempo de resposta Da tela E também Da movimentação Que me parece melhor Agora no Snapdragon O Dragon 8 Gen 2 Aqui que é o Poco F6 Não sei se vocês conseguem observar É pouco Assim É uma pequena diferença Que a gente tem Mas Ainda assim Aí já é um pouco Mais perceptível Eu acho que tem Também uma Uma questão Em relação A tecnologia da tela Né O tempo de resposta Que do Poco F6 Talvez seja um pouco melhor Que daí A gente já percebe Que para jogo de tiro Essas coisas Ele está um pouquinho Mais interessante Sim Outra coisa Que eu quero mostrar Para vocês É que nós temos Aqui na chama Aquela opção De você ativar Esse modo aqui Do Game Turbo Então a gente deixou Ativado aqui Nos dois Tá Tanto no Poco F6 Pro Quanto Aqui no Poco É X6 Pro Ele desativou Do outro jogo Mas a gente vai acelerar Aqui Então a gente vai rodar Então a gente vai rodar Os dois Com o desempenho Aí ó Acelerado Vocês estão vendo Que ele sobe Para 61 FPS Ali Mas ele não passa De 60 Ele crava ali Em 60 Mesmo E já no nosso amigo Aqui Nós temos Olha só 111 Até baixo 120 Né Que é no Poco F6 Então vamos aqui Para os testes A gente já volta Vamos lá então Gente Testes aqui finalizados E tem umas coisas interessantes Para falar para vocês Até uma correção Porque eu pesquisei Eu vi que o Genshin Impact Eu achei estranho Ele está Um pouco mais alto Do que 60 E eu vi que para Android Não tem modos Acima de 60 FPS Então esse aplicativo Que a gente usou aqui Apesar dele estar mostrando certo Eu acho que tem certas situações Que ele varia alguma coisa Que não é o FPS correto Do jogo Mas No Call of Duty Falando de temperatura Inicialmente Deixa eu mostrar aqui Para vocês A gente vai falar Do desempenho dos dois Poco X6 Pro 32 graus Até baixou Porque sendo sincero A tela 33 O Call of Duty É um jogo muito otimizado Então ele não faz nem cosquinha Nesses celulares Que são brutos Que são muito É muito modernos 34 graus Está aqui o nosso amigo Poco F6 Pro Está 2 graus mais quente E na tela 35 Então O Poco F6 Pro Está um pouquinho Mais quente Nesse sentido E aí bate um pouco Com aquilo que eu falei Que eu vi Que o Poco X6 Pro Ele tinha essa parte térmica Um pouco mais acertada Na minha opinião Pelo menos Nos testes Que nós fizemos aqui Só que Olha que interessante Lembra que eu falei Que estava uma diferença De fluidez considerável Eu ativei aqui O modo Esse aqui é o Poco X6 Pro Eu ativei o modo Lá nas configurações De 120 FPS Ele joga o gráfico Para o médio E agora ele está Muito fluido mesmo E a gente fez A mesma coisa No Poco F6 Pro E a gente percebeu Que ele não estava Rodando a 120 Aquela hora Ele estava mais fluido Do que o Poco X6 Pro Mas ele estava Talvez a uns 90 Não estava 120 Ele estava mostrando ali Então a gente achou Esse estranho E ativou o modo 120 Aqui também Que o gráfico vai para o médio E daí com esse modo ativado Aqui no Poco F6 Pro Ele ficou mais fluido ainda Tá Eu acho que a tela Do Poco F6 Pro Ela tem Como eu disse para vocês Algum tempo de resposta Um pouco mais rápida Do que o Poco F6 Que ela dá uma sensação De ser um pouco Mais responsível Então essa movimentação aqui Vocês estão vendo Que eu não preciso Tirar o dedo Nem fazer Nenhum movimento Muito longo Para conseguir Fazer o movimento completo No Poco F6 Pro Também Está muito bom Acabou aqui a partida Mas está muito bom também Então eu vejo Uma pequena vantagem Para o Poco F6 Pro Nesse sentido Mas ele está Um pouquinho mais quente E sendo muito sincero Pela diferença de preço O Poco F6 Pro Está mais legal Mas cara É assim Sei lá 5% melhor Sabe É quase nada Então gente No final das contas O que eu percebo É que para a parte de jogos Porque o celular Não é só jogo Você tem câmera Você tem várias outras coisas Mas para a parte de jogos É difícil recomendar Assim Ah o Poco F6 Pro É muito melhor Eu não achei Eu achei que ele sim Ele tem um poder A mais Ele é um pouquinho Mais parrudo É claro Isso é mostrado Até nos testes Mas é uma diferença Tão imperceptível Que para você Que está focado em jogo E quer economizar O máximo que você puder O Poco F6 Pro É imbatível Nessa questão De custo-benefício E quando a gente fala De uso aqui Do sistema operacional Aqui de abertura De aplicativo E tal Também É mínima a diferença Porque os dois Tem memória UFS 4.0 Então tudo Que você precisar Abrir aqui Abre muito rápido Então por exemplo Tempo de abertura Aqui da câmera dos dois Vem aqui Eu vou mostrar para vocês É mais fácil Então por exemplo O tempo de abertura De câmera dos dois É muito igual É Tá vendo Olha Navegar Navegador Sei lá Vamos ver aqui O YouTube Vou abrir aqui os dois Porque essa É praticamente A mesma coisa 120 Hz De atualização Que você tem aqui Na tela dos dois Então é uma fluidez Muito boa Para uso No dia a dia Que você não vai Quase perceber Diferença nesses dois Modelos também Ah Beca Então ele não tem Diferença O Poco F6 Pro A mesma coisa Não gente O Poco F6 Pro Tem uma câmera melhor Ele tem um acabamento Melhor aqui É vidro A tela dele Tem mais identidade De pixel Tem algumas coisinhas A mais Então ele é um celular Mais refinado Eu vou trazer isso No vídeo completo Depois de comparativo Que sai em breve Mas para essa parte De desempenho Eu não vejo Uma vantagem gritante Aqui para o nosso amigo Não tá Para o Poco F6 Pro Eu acho que o Poco X6 Pro Está bem difícil De bater no custo-benefício Então o que eu posso Falar para vocês É que o Poco X6 Pro Sim Ele é um custo-benefício Melhor Vai ter pouquíssima Diferença E um adendo O Poco F6 Pro É um pouquinho Mais esquentado Ele é um pouco Mais esquentadinho Porque eu estou sentindo Ele mais quente Aqui na mão Do que o Poco X6 Pro Engraçado isso Eu lembro que Snapdragon 8 Gen 2 Se eu não me engano Ele teve alguns problemas Com superaquecimento Lá no começo Mas depois foi resolvido Mas ainda assim Ele é um pouquinho Mais esquentadinho Que o Dimension 8300 Ultra Então meus amigos O rei do custo-benefício Está aqui Poco X6 Pro Depois eu vou trazer Um vídeo comparativo Daí de forma geral De câmera De tela De som De tudo Que o Poco F6 Pro Tem sim vantagens Mas vai depender Também do que você espera Às vezes pode ser Que não vale a pena Pagar mais nele Vou deixar o link Dos dois aqui na descrição Aí você escolhe o melhor Para você Não se esquece Que tem o nosso grupo De ofertas No WhatsApp e Telegram E temos também A Ubitec Pague Menos Que é a nossa ferramenta Que tem mais de 100 mil Pessoas utilizando Então tudo aqui na descrição Aproveita também E depois me conta Qual você escolheu Eu sou o Becker Valeu E tchau tchau E tchau